Voltamos a falar da insegurança de quem visita um dos principais pontos turísticos de Cuiabá. Um flanelinho foi baleado em frente ao Sesc Arsenal. Esta maravilha de arquitetura aí foi uma tentativa de homicídio que aconteceu no dia mais movimentado, quando centenas de pessoas frequentam o local, atraídos pelo Buliço, que é uma feira de artesanato e comidas regionais. Vamos ver agora com o Daniel o complemento dessa matéria. Nós estamos nos aproximando aqui da frente do Sesc Arsenal, onde estaria essa vítima de tentativa de homicídio. Os populares já indicam pra gente aqui, já apontaram aqui pra esquerda. Um pouco mais adiante, Giroflex, pessoas aqui já observando a movimentação. Giroflex, meu SAMU ali, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já aqui no local, realizando atendimento. O SAMU já está deixando o local, nós temos marcas de sangue aqui no asfalto. E daqui, já vão seguir direto para o pronto-socorro municipal de Cuiabá. Onde é que o senhor estava quando houve os disparos? Eu estava na hora que eu vi os cinco disparos, eu estava na porta do portão ali. Próximo do portão azul. É, do portão azul, do estacionamento. O que é que o senhor viu? Ah, só vi dois motoqueiros parando aí, atirou e foi embora. O que tirou foi o garupa. O garupa atiu. É. Foram vários disparos? Foi. Cinco disparos. Cinco? Cinco. Inclusive, inclusive, pegou dois tiros e pegou no carro, que estava bem estacionado, bem ali. Portanto, está aí a informação de populares que acabaram identificando essa vítima, que seria cuidador de carros e trabalhava aqui em frente o Sesc Arsenal no momento em que foi alvejada algumas vezes. Essa pessoa é identificada apenas como Barney, é o apelido, é como ela é conhecida aqui nessa região do porto. Portanto, os motociclistas vieram nesta direção, sentido Ponte Nova, passaram por aqui. E quando encontraram o Barney, descarregaram o revólver em cima dele. Essa é a informação que nós temos aqui. Aqui dá mais de cinco mil pessoas, que é a entrada e saída de pessoas, entendeu? Circulando. E não tem uma viatura sequer. Já solicitou há muito tempo atrás, só que pararam de vir de novo. Entendeu? Pelo cálculo da segurança pública, tem que ter um policial para cada cinco mil. Aqui tinha que ter pelo menos uma viatura, um policial. E nunca tem. Sempre é que quebra vidro, roubo de carro. Um monte de coisa acontece e não dá nada. Fica aí o povo aí a mecer. Vai um tiro desse, pudesse o cara errar e acertar no pai de família uma criança aí. Entendeu? Isso é briga de vagabundo. Um que cuida de carro, outro bandidinho aqui, região aqui, necessitando o único lazer que tem aqui em Cuiabá. Entendeu? E sem segurança nenhuma. As imagens são do Agnaldo Gomes, o apoio do Juarez Emílio, Daniel Santos, aqui, na frente do Sesc Arsenal, no bairro do Porto, em Cuiabá, para o Cadeia Neles. Tchau.